Música Aleluia Quem chegou por aqui? O que há aqui? Louvado seja Deus Hoje a gente congregou com um bom tempo, né? Passamos lá com um tempinho E hoje foi convidado para estar aqui ministrando, né? Devorou, né? Tem que agendar, irmãos Tem que agendar com um ano de intercedência Aleluia Seguem só as mãos para cá Aleluia Oramos a Deus, Deus Santo e poderoso Criador dos céus e da terra Nesse momento, Senhor Especial, Senhor, a qual nós iremos ouvir A Tua Santa Palavra, Deus Nós queremos pedir a Ti, Pai Que o Senhor abra a porta da Palavra Para o Teu Filho, Senhor E usa Ele como um canal de bênção Para nossas vidas Todavia, Pai Faça aqui o Senhor Que é da Tua vontade Em nome de Jesus Amém Glória a Deus, Aleluia Até onde Deus manda para se apregar Deus não limita a Deus Deus salve a Maria da Igreja Amém Amém Estou muito feliz de ter chegado até aqui Aleluia Peguei o ponto errado Vim a pé um pouco Eu falei, pô, começou assim Porque o manto é forte, né? Aleluia Mas estou alegre, né? Trago um abraço lá do meu pastor Pastor Benedito A congregação de Coríntios Onde nós estamos ali Fazendo a vontade do Senhor Estou alegre nessa noite Já convido a igreja Abrindo a aula de Mateus Seu capítulo 8 Espírito Santo, Aleluia Eu Preparando a mensagem Estudando para trazer a mensagem Aqui na congregação Estava lá falando com Deus Senhor O que que eu vou falar Naquele lugar? O que que o Senhor Tem preparado para falar lá? E aí O Senhor colocou algo No nosso coração Né? Preparamos um esboço E aí eu fiquei em dúvida Sobre o esboço Eu falei, se o Senhor for mudar Está nas tuas mãos Mas aí Deus usou o irmão Paulo aqui Aleluia Tudo que ela falou Aquilo O louvor que ela trouxe O que ela falou Confirmou assim a palavra Glória, Glória A qual o Senhor preparou Nessa noite Glória a Deus Eu convido a uma igreja A ler comigo O meu versículo A igreja assim o seguinte Mateus capítulo 8 Versículo 23 ao 27 Amém? Todos acharam? Amém Leamos então a palavra do Senhor E entrando ele no barco Seus discípulos o seguiram E os seus discípulos Aproximando-se o despertaram Dizendo Senhor Salva-nos Que perecemos E ele disse Nos otorgou nessa noite Tem por título As sete lições Que Jesus ensinou em Mateus 8 No versículo 23 ao 27 Cada versículo De Mateus 8 23 ao 27 É uma lição Cada versículo que está aqui É uma lição E nós nessa noite Vamos ver que lição é essa Que Jesus deixou Para os seus discípulos Vou correr porque Eu sei que os irmãos Tem que ser ainda Então nós vamos já Entrar no primeiro A primeira lição aqui Que Jesus estava Passando para os seus discípulos E essa lição Fica para nós Nos dias de hoje Que lição é essa? A primeira lição É sobre o seu verdadeiro discípulo Porque aqui o texto sagrado Diz que Jesus Ele entrou no barco E os seus discípulos O acompanharam Então Jesus Ele o convida A entrar no barco Vamos comigo? Vamos embora? Vamos fazer a obra? E o verdadeiro discípulo Ele entra no barco Sem questionar Porque o discípulo Que ele Ele ainda não Entra no barco de Jesus Que é uma diferença Entrar no barco Agora entrar no barco de Jesus É totalmente diferente Tem muitos que ainda Não entraram no barco de Jesus E o verdadeiro discípulo Ele entra sem questionar Ele entra sem perguntar O porquê Ele entra sem perguntar Para onde vamos Ele vai Porque Jesus convida Aos discípulos A entrar no barco Vamos comigo Vamos entrar no barco Vamos seguir comigo Vem sofrer comigo Vem chorar comigo Vem lutar comigo E ali Nós vemos que os verdadeiros discípulos Entraram no barco Mas há uma diferença Dos discípulos Que entram no barco Sem questionar Nós vemos que esses discípulos Eles não estavam preparados Porque no decorrer dos discípulos Nas outras lições Nós vamos ver Como estava O coração daqueles discípulos Como eles estavam espiritualmente Com a sua vida Mas só E como que sabemos E como que sabemos Aquilo que vem na vida Aquilo que vem na vida dele Seja para Conhecimento Seja para ele passar Uma experiência Um teste Ele aceita confiando Ele aceita Sabendo que Jesus Que está no barco Tem uma vitória Tem uma vitória preparada Ninguém entra no barco Ninguém entra no barco Sem propósito Para onde eu vou O que eu vou fazer Há um propósito Eu aceitei Jesus Então eu tenho um propósito Eu vou na igreja Eu tenho um propósito Eu vou na consagração Eu tenho um propósito Eu vou fazer um jejum Eu vou colocar um propósito Nesse jejum Eu vou orar Eu tenho um propósito Nessa oração Qual é o seu propósito? Oh Deus O que você está fazendo No barco? Aleluia De que maneira Você entrou no barco Com Jesus? Ou Você pegou o barco errado? Tem muitas pessoas Que pegam o barco errado Quando ele pensa Pegar o barco de Jesus Jesus já Ele já saiu O barco de Jesus Já deu partida E ele pega o barco errado Muitas vezes Ele pega o barco Na tribulação Pega o barco Pega o barco Da murmuração É Deus É verdade E o barco de Jesus Já partiu E ele ficou E ele ficou para trás Vamos pegar o barco certo Meus queridos A segunda lição Que nós aprendemos Nesse texto Isso foi Versículo 23 E o versículo 24 A parte A Está dizendo Que o crente Passa Por lutas O crente Passa por lutas Não adianta Falar que Tudo vai ser Uma maravilha Vai ser o mar de rosa Na vida do crente Ele vem para a igreja Ele aceita Jesus Ele começa a seguir Começa a se entregar Rasga o coração Busca Jejua O crente Vai ser sempre o mar de rosa Que o mar vai sempre Estar sereno Vai vir luta As lutas Vão surgir As tempestades Vão começar A aparecer Vão começar A se levantar Na nossa vida E aí Aí é hora De nós Vendo Se o crente Ele está Incessado Na fé Aí é necessário Ver se o crente Realmente Ele está Com a sua fé Firmada na rocha Que é Cristo Jesus Como está A nossa fé Diante da tempestade Como está A nossa fé Diante das adversidades Quando elas Vêm nos perturbar Será que nós Estamos suportando A tribulação Será que nós Estamos suportando As adversidades Porque Ela Certamente Virá Eu crente Que não tem luta Nós sabemos Que O crente Sem luta É complicado Alguma coisa Não está Girando Certo Mas o crente Que ele Se encontra No meio De uma luta De uma prova É porque Deus Está trabalhando Na vida dele Porque algo Está acontecendo Na vida dele Para que o Extraordinário Se suceda O extraordinário Acontece na vida dele Para que o nome De Jesus Seja glorificado E quem passa Na prova Com Jesus Ele tem vitória Para contar Ele tem testemunho Para contar E nós Vemos na vida Heróis da fé Que passaram Também Por dificuldades Jó Daniel E José E tantos outros E eles não Desanimaram A irmã De atravessar O mar De ir Por outro lado Já bate de frente Com a primeira Dificuldade O mar Deus está usando Muito esse elemento Aqui hoje O mar Então o mar Ele já se coloca Na frente Com um grande Obstáculo Porque o mar Ele é imenso Não tem fim E parece que A luta Que está diante De nós Muitas vezes É grande Não tem fim Tem começo Mas parece que Não termina nunca Parece que Não tem É saída Aquela dificuldade Mas aí Deus fala Por que clamas a mim? Toca nas águas Vai lá Eu te dou Autoridade hoje De você tocar Nas águas E atravessar Esse mar Você acha Que não tem jeito Para a tua vida Que você acha Que nada dá certo Que você acha Que você Aleluia Está perdendo O seu tempo Porque você É um homem Sem sorte É uma mulher Sem sorte Mas você tem Jesus no barco Aleluia Jesus está no teu barco E se ele está no teu barco A mulher é certa Aleluia Ovado seja o nome Do Senhor O Deus Aleluia A parte A Versículo 24 Está dizendo Que vai passar Por luta A luta Vai chegar Mas não é Para se esperar Não é Para entrar em Desespero Ovado seja O nome do Senhor Porque Deus Não dá luta Que não possamos Suportar Deus sabe As nossas capacidades As nossas limitações E ele acredita Que nós Poderemos passar Essa dificuldade Ele acredita Ele sabe Que cada um de nós Tem força O suficiente Para enfrentar E passar Dando glória Muitas das vezes Nós nos pegamos Achando que nós Não temos força Humanamente não Forças humanas Não contam Na hora da prova Mas a força Da oração A força do jejum A força da consagração Essa força Ela conta Essa arma Isso conta É indispensável Na hora da prova Na hora da tribulação O crente que ora O crente que consagra O crente que jejua O crente que busca A paz do Senhor Continuamente Ele certamente Vai obter A vitória Ele está com as armas Nas mãos A armadura Está com ele A espada Está com ele O capacete Está com ele Então Deus Vai lhe conceder Uma grande vitória Não é uma vitória Pequena Não Não é qualquer Mérito Humano Não É uma grande Vitória Santo Deus Mas o problema É muito grande E Deus Qual o tamanho Do nosso Deus Qual o tamanho do nosso Deus Eu já ouvi falar por aí Que as pessoas falam As pessoas de ferras falam O problema Meu Deus é maior Dificuldade O meu Deus é maior O meu Deus é maior Enfermidade O meu Deus é maior É médico Dos médicos Então ele vai me curar Ele vai me conceder Uma grande vitória A terceira missão A terceira missão É a parte B Do versículo 24 É uma pergunta Uma indagação Jesus No barco Estava realmente dormindo? Ele dormia dormindo? Jesus dorme Enquanto nós estamos Passando por dificuldades Por problemas Por lutas Ele dorme Você está lá no problema Lá passando sufoco Ele está dormindo Nessa dificuldade Ele não está vendo Ele não está enxergando Que você está passando Pela dificuldade Pela prova Mas essa é a sensação Que nós temos Quando nós estamos Diante de uma dificuldade Parece que Deus Está distante Parece que Ele não ouve A nossa voz Na hora do clamor Parece que Ele não está olhando Para o nosso problema Aleluia Louvado Ele não ouve Mas isso que parece Para nós Segundo o versículo 24 Parte B O que parece para nós Que Jesus Está dormindo? Na verdade Jesus está tranquilo Ele está em paz Ele está tranquilo Porque Ele sabe Que é só uma palavra Só Ele sabe Que é só uma palavra Dele E de uma hora Para outra A sua dificuldade Vai desaparecer Desaparecer O seu problema Vai desaparecer Da noite Para o dia Porque o Senhor Ele pode esperar Uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Basta só uma palavra Jesus Ele se impressionou Um cidadão Que não é judeu Quando Ele falou Senhor Meu Senhor Está lá Está morrendo Ele está morrendo Eu preciso que o Senhor Cura ele Mas Jesus falou Leva até a sua residência E Ele falou Não, não, não Eu conheço O Senhor Filho de Deus Eu sei que basta Somente uma palavra E o meu criado Sarará Jesus se impressionou Com a coisa da guionda De tal maneira Que Ele falou Nem mesmo Israel Eu achei tamanho a fé Eu não achei a fé Então basta Somente uma palavra Não precisa Jesus E até O problema Porque Ele já está lá Porque Ele não precisa Ele também lá Porque Ele já está lá Dentro do problema Dentro do negócio E decanta lá Uma cheia Ele já está lá Aleluia A Deus está demorando A responder A minha oração Eu já oro Eu já oro Três meses Eu já oro um ano E nada do meu marido Ir para a igreja E nada do meu esposo Ir para a igreja E nada do meu filho Das drogas Da constituição Ele não está doendo Ele está trabalhando Ele está trabalhando Nesse projeto Esse projeto inacabado Que muitos falaram Que não vai ter solução Que é o fim Que não tem jeito Para o homem Não tem jeito Mas o Senhor É Ele que dá A última palavra A última palavra É Dele É Dele que determina E Ele sabe Quando será O dia da nossa vitória Quando será Só Ele tem essa resposta Eu não tenho Você pode contar Você pode contar Sua vida Para mim Estou orando Estou precisando Disse aquilo Eu vou orar Para você Os pastores Mas só Deus Tem a resposta Para o dia Da minha vitória Olha Ele sabe Tem uma mulher Deve uma mulher Que esperou 12 anos Tem um cidadão Que esperou 38 anos Tem gente que recebe No outro dia Tem gente que recebe Na mesma noite É lá E decanta Lá a Baxébia Mas o importante É que ela vem A vitória vai vir Ela virá Para o crente fiel Para o verdadeiro discípulo Ela virá Qual a tradição Que nós tiramos Aqui desse texto Versículo 25 O verdadeiro discípulo Busca socorro Somente em Jesus Somente em Jesus Porque fora de Jesus Não há socorro Fora de Jesus Não há É caminho Não há atalho Socorro Só em Jesus Vitória Só em Jesus Em outro lugar Não há Embora aqueles Discípulos Tomaram uma atitude A qual o Senhor Reprovou Mas há uma atitude Que eles tomaram Que é louvável Que é buscar em Jesus Eles lembraram Que Jesus estava lá No bar Estava descansando Jesus teve um dia Muito agitado Eram várias pessoas Para ele Atender Uma multidão Chegava lebroso Chegava pessoas Com vários problemas De saúde E Jesus ia orando Repreendendo Expulsão De demônio Então ele estava Cansado Jesus o homem Estava cansado Ele foi descansar E aí sobreveio Aquela tempestade E continuou descansando E aí o discípulo Lembraram Jesus está no barco Vamos até ele E vamos falar a ele A respeito Da nossa situação O que está acontecendo O que está acontecendo Vamos consultar a ele Deus buscaram Em Jesus o socorro Então na hora do socorro Nós devemos buscar Em Jesus Porque com a hora de Jesus Não é socorro algum Se nós deixamos De buscar socorro Em Jesus Aí mesmo Que nós estamos Perdidos Na nossa Situação É Deus Se nós deixamos De orar De buscar De consagrar De jejuar De falar com Deus Aí então Que nós estamos Propícios ao fracasso A derrota O socorro Está em Jesus Aleluia Deus Todo momento Toda situação É Jesus É olhar para o monte Onde está meu socorro Está em Jesus Onde está minha vitória Em Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Aleluia Enquanto muitas pessoas Procuram soluções Em vários Departamentos Por aí O povo de Deus Busca socorro em Jesus Aleluia E nós temos que Anunciar Para os quatro Campos da terra Que o único socorro Está em Jesus Aleluia Não está no médico Não está em fulano Não está no político As pessoas Muitas vezes Durante a crise Que nós estamos enfrentando Começam a questionar A buscar soluções Desenhar estratégias Mas o único O socorro Está em Jesus Seja qual for o problema Aleluia Crise financeira País em crise É Jesus É Jesus Não há outro Fora dele Não há caminho Fora dele Não há salvação Fora dele Não há conta aberta É Jesus Somente Jesus Louvado seja o nome do Senhor A quarta lição Nos mostra Que só Jesus É o nosso socorro Bem presente Em tempos de amor É a quinta lição Meus queridos Aleluia Versículo 26 A parte A Versículo 26 A provação da fé Não foi à toa Que muitos chegaram A Hebreus 11 Aquela galeria de fé Não foi à toa Que Abraão chegou lá Que Jorge chegou lá Que a terra ave Chegou lá Não foi à toa Porque Deus Ele prova A nossa fé Constantemente Ele prova A nossa fé Aleluia Para ver se Nós realmente Estamos alicerçados Na fé Para ver se realmente Nós estamos confiando Em Deus Aleluia E mediante A provação Aí vem o teste Será que realmente Ele tem fé Ela tem fé Será que realmente A fé Dessa pessoa É do tamanho De um grão de mostarda Que é uma semente Meramente significante No seu formato E até mesmo Em seu tamanho Mas é um grande elemento E quando Jesus comparou Essa semente Com a nossa fé Ele disse Se for do tamanho De um grão de mostarda Aí vai falar O monte Parte daqui Lá para o meio do mar E assim será feito E Jesus estava Provando a fé Daqueles discípulos E no quesito fé Eles foram reprovados Eles foram reprovados No quesito fé Em matéria de fé Aqueles homens Estavam sendo reprovados Porque Eu fico A imaginar Se eu estombar Aonde O tripulante É Jesus Deixa o mar Balançar Deixa a onda Entrar no meio Do barco Deixa a água Entrar no meio Do barco Deixa a onda Encharcar Jesus está ali No barco Então tem que ter fé Que se ele está No barco Ele sabe A hora De agir Ele sabe A hora De 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 efetuar O grande milagre Aleluia Deus Então eu não tenho Que me preocupar Eu tenho que buscar Eu tenho que confiar Em Deus Senhor Eu confio em ti Eu sei que o senhor Vai abrir as portas Eu sei que o senhor Vai me dar vitória Eu sei que ainda este ano Eu vou receber Eu sei que eu vou receber Eu sei que o senhor Vai trabalhar naquela causa Porque eu tenho fé Aleluia Eu tenho fé senhor Louvado seja o nome Do senhor Nós temos que confiar Entender O trabalhar De Deus Em nossa vida Porque Não é do jeito Que nós pensamos Não é do jeito Que nós queremos Mas é do jeito De ele trabalhar Aleluia Aleluia Eu posso imaginar Que o discípulo Ali pode ter murmurado Por que Jesus está demorando Será que ele não percebe Que o barco Está balançando Será que ele não percebe Que nós entramos Num mês de uma turbulência Aquele barco Que soma é esse Este homem Que nem mesmo A turbulência Derruba ele Acorda ele O agir de Deus O agir de Deus É lindo Aleluia Naquele crente Que é fiel É No começo A prova É amarga É amarga Mas no fim Tem o sabor de mel Glória a Deus Aleluia No fim Aleluia Nós vamos Se lambuzar No mel Aleluia E a vitória Vai chegar Aleluia Vai chegar Não é no começo Não é no meio É no fim Aleluia É no fim do que? É no fim da prova É no fim do problema É no fim da tribulação Ela vai chegar Alabanai Decanto Ela vai chegar E na hora Que ele testar A nossa fé Na hora Que ele provar A nossa fé Não vamos decepcionar Jesus Não vamos fazer Igual que as discípulos Que decepcionaram Jesus Na hora Da dificuldade A primeira dificuldade Já foi uma decepção Não passaram o teste Mas não vamos decepcionar Jesus O mestre não Vamos deixar ele Com um sorriso Estendido em seus lábios Verdadeiramente Esse é meu filho Verdadeiramente Esse discípulo me adora Verdadeiramente Esse discípulo Confia em mim Ele não tem dúvida Ele não coloca No meio do problema Será O porquê O talvez Ou quando Ele sabe que eu vou trabalhar Aleluia Na causa Da vida dele Louvado seja o nome do Senhor Deus está trabalhando Missão de número 6 A parte B do versículo 26 Quando Jesus se levanta Porque eles vão lá Incomodar Jesus 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 Desperta Jesus Porque o mar Está revoltoso Aleluia Jesus desperta Porque nós estamos Prontos A naufragar Desperta Jesus Meu Senhor É a nossa Única saída É a nossa última A nossa única Saída Desperta Desperta Jesus Socorre nos Jesus Socorre nos Jesus Socorre nos Jesus Nós estamos perecendo Como é que pode Como é que pode Passar pela cabeça De um cidadão Que o camarada Vai perecer Se ele está com Jesus Se ele disse Que Jesus está no barco Não Jesus está no meu barco Jesus está no meu barco Como é que está a tua fé Meu irmão Jesus está no meu barco Não Estou firme Jesus está no meu barco Deus está trabalhando Dito de Deus Mas na hora De escutar Jesus Eu não vou resistir Eu não sei o que Eu não tenho força Aleluia Oh Deus Que Jesus está servindo Que barco É que ele pegou Que barco Ele atracou Se ele começa Com essa dúvida Essa preocupação Esse desespero Tão grande Na vida dele Ele vive sendo Até atribuado Pelo problema Só ele ouvir Falar em problema Ele já começa a tremer Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Mas no versículo 26 Na sua parte B Diz que quando Jesus Se levanta A coisa muda O cenário muda O cenário ali Daquele 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 texto Muda Ele Olha para o problema Ele olha para o mar Olha o vento Batendo O barco E quase na pique Abrou do barco E não lá E voltando Quase afundando Era um barco simples Eu posso imaginar Que o barco A qual Jesus Estava com seus discípulos Era um barco simples Era um barco pobre De um pescador Não era Um grande navio Não era Uma grande plataforma Mas era um barco Simples Que poderia até mesmo Ter passado Recentemente Pela Né 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 Estaleiro De repente Recentemente Passou pelo estaleiro Para poder ir para o marco É O discípulo Começa a pensar Esse barco Não vai aguentar Esse barco Não vai aguentar Não vai suportar Essa tempestade Porque esse barco Ele Ele é muito Sensível Esse barco Ele é muito Simples Esse barco Aqui Ele não é Navio Para resistir Uma tempestade Dessa Eu nunca passei Para uma tempestade Nesse barco Aleluia Deus Aí Eu entendo aqui Né Eu entendo aqui Nesse versículo Que o seu barco Ele pode ser simples Seu barco pode Não ter Né Grandes aparências Não pode ser um navio Aleluia Aleluia Mas só o fato De Jesus Estar dentro dele Aleluia Não tem para navio Não tem para terreiro Não tem para fumarino Ele não vai naufragar Aleluia Ele pode até mesmo Estar remendado Mas ele não vai naufragar Isso Eu garanto É a palavra de Deus Que reforça isso para nós Ele não vai naufragar Senhor Meu barco é pequeno Não tem capacidade Para muitas pessoas Meu Deus Meu barco É tão fraquinho Mas ele não vai naufragar Aleluia Porque nesse barco Tem Jesus Aleluia Ele não entrou Em salveiro Ele escolheu o barquinho Ele escolheu o teu barquinho Para entrar Para atacar O teu barquinho Está Jesus É o teu barquinho Louvado seja o nome do Senhor E no seu barquinho Quando ele se levanta A tua vitória vem Aí o que eu entendo aqui Jesus não estava deitado Dormindo no problema de ninguém Como nós vimos aqui Esse levantar de Jesus É o levantar No momento certo É o fazer na hora certa No momento de Deus Na hora de ir Para levar a tua vitória Ele fala Eu já vi o problema Eu já identifiquei a dificuldade E agora é a hora De eu levar a bênção Para a minha filha É agora é a hora De eu levar a bênção Para o meu filho Porque eu tenho ouvido O teu clamor Aleluia Glória a Deus Eu tenho ouvido O teu choro É Deus A minha filha O meu filho Tem clamado Pelas madrugadas Tem chorado Está em dificuldade É hora de eu levar A minha bênção Para ela É hora de eu levar A vitória Para ela Louvado seja o nome Do Senhor E quando ele se levanta É para dar a vitória Aleluia Então espere Que a vitória virá Espere que Jesus Vai se levantar Para te dar a vitória Para te redimir Aleluia Para te exaltar Louvado seja o nome Do Senhor Para te usar Para entrar no meio Do problema Determinar Agora Quero-te E Jesus falou Quero-te problema Quero-te vento Quero-te marco E no mesmo instante Que ele falou Que ele determinou O problema Foi embora O mar Cessou De balançar O vento Parou No mesmo instante O céu Se abriu Porque estava Uma escuridão Tremenda O dia virou noite No meio da tempestade O dia vira noite Quando a pessoa Não enxerga nada Se enxerga problema Parece que o dia Vira noite E não enxerga nada Só problema Vira noite Ninguém está enxergando Montanha Nem nada O dia vira noite E quando Jesus Determina Para Agora Tempestade Abre o maior Sol O dia mais lindo Abre naquele momento Naquela ocasião O mar fica sereno Aí Jesus fala Cadê? Cadê a tempestade Que vocês estavam aí Chorando aí Estavam desesperados E não vão morrer Não vão perecer Cadê? Cadê? Cadê a tempestade? Eu já vim Para te dar vitória Eu vim Para entregar a vitória Aleluia Porque é a minha palavra Que manda É a minha palavra Que determina Aleluia Então nós temos Que estar atentos Aqui ao levantar De Deus Nós temos Que estar Atentos aqui Ao momento Que Deus vai agir Para nos entregar A vitória Ele se levanta Para nos dar vitória Aleluia Na hora Que entregar As bênçãos Nós estamos É só crer E tomar posse Na vitória Se você está Esperando a vitória Crê Que ela virá Toma posse Eu posso dizer Que nessa noite Eu não determino não Quem determina É Deus É Se eu conto esse negócio De determinar Eu termino Quem determina É Deus Mas se você crê Aleluia Que a tua vitória Vai chegar Nessa noite Toma posse Toma posse Toma posse Toma posse Toma posse Porque Deus Tem vitória Para entregar Deus tem vitória Para entregar Na minha E na tua vida E eu creio Que eu posso Levar a minha Agora Nessa noite Eu creio Aleluia Porque eu creio No Deus De milagre Eu creio No Deus De promessa Eu creio No Deus De vitória Eu creio Diferente Uma palavra Dele Aleluia E a defestade Para A defestade Cessa E abre Um grande dia Lindo Aleluia 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 Santo Deus De mistério Tem que crer Glória 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 Tem que crer Tem que crer Aleluia 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 A última lição A sétima e última lição Meus queridos Versículo 27 De Mateus 8 Que homem é este? Quem é este homem? Porque na hora Que Jesus se levanta E vai lá na proa Ele é da ordem Determina Vamos parar Vem Pode parar Pode parar Vai embora Vai cessando Vai todo o mal Cai de boa terra Agora Pode parar E aí os discípulos Eles ficam admirados Com o poder de Jesus Eles ficam admirados Eles nunca viram algo igual Eles ficam admirados Chocados De boca aberta E um olha para o outro E fala Que homem é este Que até o vento E o mar Obedecem Porque eles tinham ouvido Jesus curar Eles tinham ouvido Jesus expulsar Demônio Fazer coisas Tremendas Mas era a primeira vez Que ele vê Jesus Calar a tempestade Cessar a tempestade É a primeira vez Era a primeira vez Que homem é este Sabe que homem é este É aquele que está No momento certo Para te salvar Sabe que homem é este É aquele que está No teu problema É aquele que está Lá no teu lado Na tua casa Já fazendo a obra Aleluia Aquelas vidas É este o homem É aquele que tem A chave de Davi Que abre E ninguém fecha E fecha E ninguém abre É este o homem O nome dele é Jesus E a sua presença É notável Porque quando Jesus Ele chega O ambiente Se transforma É notável a presença De Jesus Quando ele chega A doença Tem que sair Porque a autoridade De Jesus É suprema O problema Tem que ir embora A tribulação Tem que ir embora Aleluia O vaso É de nome do Senhor É desse Jesus Que nós estamos falando Aquele que tem A vitória Para nos entregar Aquele que nos salvou Aquele que se entregou Por nós Na cruz do Calvário Que deu o seu O seu sangue Por mim E por você É desse Jesus Que nós estamos falando Esse é o homem É o homem que cura Que liberta Que batiza E que leva Para o céu É este o homem Se você entrou Aqui nessa noite E ainda não tem intimidade Com este homem Meu amigo Eu te convido A você Entra no bar Que ele está Entra no bar Porque este homem está E que você Vai ter uma vida De sucesso Vai ter uma vida De vitória Aleluia Não vai ter uma vida Não vai ter uma vida fácil Não vai ter uma vida fácil É o Espírito de Deus Porque o próprio homem Chamado Jesus Ele falou Filhinhos Força No mundo Tereis Afuições Mas tem de bom ano Aleluia Aleluia Ele já estava dizendo aqui Pode contar comigo Pode contar comigo Eu amo teu barquinho Eu estarei lá Pode contar comigo Não tenho problema Eu estarei lá Aleluia Pode contar comigo Porque eu não decepciono Que decepção em nós Uma hora Nós quer Outra hora não Uma hora a gente confia Outra hora não Uma hora a gente está na presença Outra hora não Mas Jesus Ele está no barco O tempo todo Aleluia É só acreditar Aleluia É só confiar Aleluia Aleluia Agora outra coisa Também Que eu me pressiono Neste versículo aqui E eu olho Como um modo geral Hoje em dia Tem muitas pessoas Que ele vai na igreja Ele é crente Né De vinte anos Mas ele ainda não conheceu Jesus Ele ainda não conheceu Jesus Que faz milagre Ele ainda não conheceu Jesus Aleluia Que liberta Ele ainda não conheceu Jesus Aleluia Que dá ordem Para a tempestade De embora Ele é Deus Ele entra na igreja E sai do mesmo jeito Ele não consegue sentir A presença de Deus Ele não consegue Se emocionar A presença de Deus Ele não consegue Ser tocado Na presença de Deus E quando alguém Vai falar com ele De milagre Ele Não dá crédito Ele fala Ah não sei Isso parece Meninis Isso parece história Aleluia Mas ele não conhece Jesus Ele é como as pessoas Que estão ao nosso redor E no mundo Agora a gente vai falar De Jesus Elas reconhecem Jesus Mas como um mito Aleluia Mas Jesus é um grande mito Jesus é uma grande Personalidade E coisa e tal Mas eu falo pra você Que Jesus é o filho de Deus Jesus é aquele Aleluia Que tem a vitória Que está no nosso barco É aquele que está No nosso barco É necessário Nós conhecermos ele Temos intimidade Com ele Porque há muitos Que ouviram falar De Jesus Mas muitos poucos Tiveram intimidade Com ele Muitas pessoas Cercavam Jesus Estavam ao redor De Jesus Atrás de cura Atrás de pão Porque queria Jesus Multiplicar pão Multiplicar peixe Verdade Mas conheceu o verdadeiro Jesus mesmo Que salva Que liberta Que pura Que batiza Eleva para o céu Era pouco Dez leprosas Só um Reconheceu Jesus Só um Se encantou Por Jesus Só um Se identificou Com Jesus Dez Os nove Voltaram para suas vidas Saíram da presença de Jesus Aí vem o Senhor Eu reconheço Que tu és O filho de Deus Aleluia Eu reconheço Que o Senhor É a raiz De Davi Aleluia Eu quero ficar Na tua presença Eu quero ficar Na tua dispensação Louvado seja o nome Aleluia 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 Quando você passou Por aquele problema Já vou entregar o microfone E quando você passou Por aquele problema Que você não sabe Nem como você saiu dele Aleluia Jesus estava lá Aleluia Jesus estava lá Aleluia Por mais que você Não conseguia ver nada Mas Jesus estava lá Aleluia E se você estiver Passando por alguma dificuldade Algum problema Jesus está lá No seu barco Jesus está lá Jesus está lá Tenha fé Tenha paciência Tenha perseverança Aleluia Eu vá Seu nome do Senhor Se você ainda não Entra no barco De Jesus Corra em quanto tempo E entra no barco De Jesus Porque o barco De Jesus Já está de partida Aleluia Se nós demorarmos Nós vamos ficar para trás Nós vamos ficar para trás O barco de Jesus Já partiu Aleluia E eu não quero Ficar fora deste barco Eu não quero Ficar fora da presença De Jesus Aleluia Porque na presença De Jesus Tem vinagre Na presença De Jesus Aleluia A abundância Na presença De Jesus A refrigério A gozo A paz Então eu quero Ficar de Jesus Ficamos com essa palavra Meus queridos Aprendendo com Jesus Continuamente Porque olhando As sagradas escrituras Os evangelhos Nós temos muito A aprender com Jesus E o que nós aprendemos Com Jesus É confiar nele É agradecer Pelas bênçãos recebidas Que ele tem nos consentido Confiemos em Jesus Grandemente Fortemente Com toda a força Da nossa alma Ele nunca Nos abandonará Ele nunca Nos deixará só Deus abençoe Eu agradeço Essa oportunidade Agradeço A confiança Por parte do Eugênio Marcos Agradeço A igreja O ministério Aqui em Pedras Azuis E rogo A amada igreja Que continue orando Por a nossa vida E nós rogamos As orações Dos irmãos E também Nós reterruímos Também orando Pelos amados irmãos Aqui Em nome de Jesus Amém 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 Aleluia Eu fiquei ali Ouvindo E logo Veio algo No meu coração Eu gosto Amém 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 Se a gente for pra Bíblia A gente vai contar 366 vezes Amém